O que é a justiça pela fé e o ritual do santuário? Nós vamos estudar agora o justiça pela fé e o ritual do santuário. Então, como eu já falei um pouco desse tema outro dia, mas eu falei um pouco rápido, um ou outro não conseguiu captar bem o que foi dito, então hoje eu vou tentar fazê-lo um pouco mais devagar, rememorando alguns detalhes que já foram ditos, a fim de que fique claro o assunto, tá? Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível, o mais também objetivo possível, e falar o mais devagar possível, para que a gente entenda bem os pontinhos que nós vamos salientar aqui, tá? Justiça pela fé e o ritual do santuário. Como nós vimos em dias anteriores, existe uma relevância muito grande em entendermos o livro, em entendermos o ritual do santuário. Na verdade, o santuário terrestre é o GPS de Deus que nos guia até o santuário celestial. Ah, eu gostaria muito de saber como funciona o esquema do plano da salvação. É simples, basta olhar para o ritual do santuário terrestre, pois o ritual do santuário terrestre é uma cópia idêntica ao ritual e a tudo que acontece no santuário celestial, os compartimentos, tudo. E muitas das doutrinas da Bíblia, na verdade, foram escritas ou construídas dentro do sistema do ritual do santuário, tá? Nós vimos ontem, foi ontem, eu acho, ou anteontem, o Salmo diz assim que a verdade de Deus está no caminho do santuário. A primeira porta do santuário, os judeus comumente chamavam de caminho, justamente para reforçar a ideia dita lá no Salmo. Bom, aqui nós temos então o nosso santuário. Então, todos os detalhes do santuário querem nos ensinar alguma coisa muito relevante para a salvação. Quantos aqui já ouviram falar no pastor Desmond Ford? Foi um personagem proeminente no adventismo no passado. Era um homem que, quando ele estudava teologia, ainda quando aluno, quando lhe competia a vez de pregar, dizem que mesmo os obreiros, todos eles, iam para poder assisti-lo. E interessante que eu conheci um pastor que o conheceu, o pastor Colin Staines. E o pastor Colin Staines falou que o primeiro passo que levou Desmond Ford à apostasia do adventismo, embora em alguns aspectos ele continuou depois, foi a descrença na doutrina do santuário. ele descreu na existência de um santuário celestial. Então, o irmão White fala, desviando-se da doutrina do santuário, certamente haverá apostasia. Ah, então agora para existir apostasia eu tenho que declarar, eu não creio na doutrina do santuário. Não. Quando eu aplico mal a doutrina do santuário, quando eu aplico mal a doutrina do santuário, é uma maneira de estar desvirtualizando a mensagem. É uma maneira de estar anulando a mensagem. Se por acaso eu ficar na frente e atrapalhar vocês, depois vocês podem copiar. Tá? Ok, então o tema de agora é justificação pela fé, justificação pela fé e o ritual do santuário. Vamos lá em Gênesis novamente. Gênesis capítulo 2. Ok, Gênesis 2. Todos estão lá? Deus deu uma ordem. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim dela não comerá. Leio agora o verso 17. Porque no dia em que dela comedes, certamente morrerás. O homem desobedeceu, então veio uma... consequência, um juízo. Eles teriam agora consequências, mas Deus fez algo para livrá-los desta consequência. Gênesis 3, verso 15. O que Deus fez? Gênesis 3, 15. E porém inimizade entre ti, a serpente e a mulher, entre a sua semente e a tua semente, esta te perirá a cabeça, e tu lhe perirá o calcanhar. A irmã White, no grande conflito, na página 505, fala assim, esta foi uma profecia, se referindo a Gênesis 3, 15, ela fala, esta foi a primeira profecia dada para o povo de Deus, e há de se estender até os últimos tempos. Então, esta profecia de Gênesis 3, 15, embora ela tenha tido o seu cumprimento primário, onde? Na cruz, cumprimento primário na cruz, quando Jesus esmagou a cabeça da serpente, embora tenha tido o cumprimento primário ali, ecos desta profecia, avançou para além desse período, para além da cruz, e alcançou os nossos dias. Ou seja, hoje vivemos ainda a experiência de Gênesis 3, 15. Qual é o objetivo de Deus em Gênesis 3, 15? Colocar inimizade entre o homem e o pecado. Agora, como que Deus iria introduzir esta inimizade no coração do homem? Como que ele iria introduzir? Se eu peco e não... Se o homem pecasse, especialmente no passado, e não tivesse nenhuma consequência, eles ficariam preocupados? Ah, assim somos nós hoje. Quando fazemos alguma coisa que não tem consequência, comumente a gente tem mais conforto em ceder. Por exemplo, um exemplo simples, comumente nós temos muito mais paciência com as pessoas de fora do que com as pessoas de dentro de casa. As pessoas de fora, muitas vezes, podem falar coisas bem graves que a gente releva, dá aquele sorriso amarelo, mas não destrata. Ao passo que, às vezes, dentro de casa, se você esbarrar assim, a pessoa cospe fogo pelas ventas. Por que que comumente isso acontece? Por que que comumente nós ferimos mais impensadamente aqueles que estão mais perto? Ao passo que somos tão tolerantes com os de fora. Especialmente se for um patrão, né? Pode pisar em cima de você e você tá sorrindo pra ele. E em casa, se a sua caneta estiver fora do lugar, ou se só de você, talvez, respirar no lugar errado, já tem alguém gritando. É porque não tem consequência imediata. Não tem consequência. Quando eu chego em casa aborrecido e a esposa fala, por que que você tá triste? Ah, cansado do trabalho? Por que? Tal, já, aquela malcriação toda. Será que se tivesse consequência, ele faria? Porque se ele chega no trabalho, o patrão fala, o que que foi, camarada? Tá com essa cara feia aí? Ah, não, patrão. Coisa da vida mesmo, esquenta, não. Já? Muda o tom. Mas em casa é bem diferente. Por quê? Porque não existe consequência. Então, pra Deus quebrantar o coração do homem, ou, como ele diz aqui, ó, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, ele criaria uma situação de resistência, de um para com o outro. Como Deus iria fazer isso? Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Túnicas de pele e o vestiu. Quando Adão, depois do pecado, começou a contemplar o jardim, algo interessante aconteceu, que nós não sentimos por causa de 6 mil anos de pecado. Adão viu uma folha da árvore caindo. E o que que ele fez depois que ele viu aquela, enquanto ele via aquela folha cair? Chorou amargamente, porque ele sabia que aquilo era a consequência do pecado. Isso mostra o quão sensível era Adão. Agora imagina só, se a queda de uma folha rompeu o coração de Adão, imagina só ele romper o pescoço de uma ovelhinha. Um animal que ele sempre cuidou com tanto carinho. Vocês já imaginaram a dor do coração, a dor no coração de Adão? Quando Deus falou, olha Adão, você está chorando por causa da folha, né? Mas eu sinto muito te informar. Por causa do seu erro, ou por causa de qualquer erro que vocês vierem a cometer, não será uma folha somente que vai cair. Você vai ter que matar um animal. Você vai ter que tirar a vida de um animal. Desta maneira, Deus pretendia colocar no coração do homem inimizade contra o pecado. Porque ele sabia que toda vez que ele cometesse um pecado, isso implicaria em derramar sangue. Isto implicaria em derramar sangue. Por exemplo, aqui nós temos essa criancinha. Eu vou te usar como ilustração. Digamos que aqui está a criancinha. E cada pecado que o pai cometesse, uma mão misteriosa cortasse a metade de um dedinho. Pá! Pecou de novo, outra metade do dedinho. Daí a pouco ela daria tchau. Outro pecado, outro dedinho. Depois por aqui. Meus irmãos, eu tenho certeza que nós aguentaríamos tudo e mais um pouco. Se nós chegássemos em casa, o esposo até jogasse a panela de comida pela janela, a gente ia sorrir para ele. Não estava bom, não, querido? Iriamos ter muito mais controle. Por quê? Porque as consequências dos nossos pecados seriam visíveis. Mas como nós não trabalhamos... Obrigado. Agradeço a Deus por não ser assim. Como nós geralmente trabalhamos só sob pressão e isso não acontece, acabamos a pleitear com o pecado. E talvez nós não cortamos o dedo da criança ou o dedo da criança não é cortado, mas por nossas atitudes como pais dentro de casa, nós podemos determinar para a perdição a vida de uma criança. Talvez eu pense com um pavor em cortar o dedinho, mas se eu não refletir Cristo dentro de casa, o que pode acontecer com toda a criança quando Jesus voltar? Se perder. Se perder. Mas nós perdemos essa sensibilidade de sentir o perigo que nos espreita. e não sentimos o nojo do pecado que deveríamos sentir e isso aconteceu no passado também. Eu tenho uma história que eu sempre conto porque ilustra bem esse momento que a gente está falando aqui. Ilustra bem. Eu acho que vocês todos já devem ter ouvido do pai que ingeria bebida alcoólica e carregava o filho na garupa da moto. Certa vez alguém falou com ele, Fulano, por que você faz isso? Não é perigoso? Ele, não, eu amo meu filho. Toda vez que eu bebo, que ele está junto, eu bebo só um copinho de cerveja, dois no máximo, e já vou embora. E de fato ele era muito responsável. Era o único filho dele, um menino de cinco, seis anos de idade. E sempre que ele ia aos domingos lá no campo de futebol jogar, ele jogava lá o futebolzinho dele, ele levava esse menino. E aí quando ele chegava da roça, o quarto do menino dava vista para a entrada da casa e tinha um gramadozinho, aí o menino olhava, ele chegando de moto do trabalho, ele trabalhava na roça, aí o menino saía correndo pela porta e aí eles ficavam brincando de bola ali, um chutando a bola para o outro. E aí certa vez esse pai foi até um bar, onde ele jogava o futebol dele, e ingeriu lá uns dois copos de cerveja, três, e montou na moto e foi embora. E acabou se envolvendo em um acidente. Ele de fato não foi o principal culpado do acidente, porque um automóvel entrou em uma curva na contramão. Mas se ele não tivesse ingerido álcool, como ele tinha certa experiência com moto, ele poderia ter se desviado. E a gente sabe que por mais que um ou dois copos de cerveja, ou três que seja, não altere tanto a nossa postura, mas perdemos reflexos com isso. Perdemos reflexos. Um copo de cerveja pode nos levar a perder reflexo. E acabou que ele não conseguiu desviar e colidiu de frente com esse carro. E aí a primeira coisa que ele fez ao se levantar foi olhar para o filho. E aí ele correu até lá e falou, meu filho, tudo bem? Ele não se machucou tanto. Aí a hora que a criança tentou levantar, ela só mexia da cintura para cima e não conseguia levantar. E aí chamaram o socorro e a criança acabou rompendo a coluna e ficou aleijada. E aquele pai ficou muito, muito amargurado, porque ele sabia que se ele não tivesse ingerido bebida, ele poderia ter se livrado daquele acidente. E aí quando ele chegava em casa do trabalho, a criança já estava em casa, quando ele pontava de moto no portão, ele só olhava um topetinho de cabelo olhando lá na cama, mas que agora não podia mais sair pela porta para encontrá-lo, para poder jogar bola. Esse pai criou um ódio perfeito por bebida. De maneira que só de você falar em bebida com ele, ele faz náuseas. Ele odiou mesmo, verdadeiramente bebida. Por que ele odiou bebida? Porque todos os dias ele tinha um Cristo crucificado dentro de casa para ele ver, para ele saber, isso aqui aconteceu por causa das consequências do meu pecado, do meu erro. Eu que ocasionei isso na vida dele. E de fato, Ezequiel 36, verso 31, se cumpriu na vida dele. E tereis nojo dos seus pecados em vós mesmos. Então era isso que Deus queria criar no coração do homem ao estabelecer o sistema sacrifical dentro do ritual do santuário. Quando um homem olhasse e visse um animal que deveria sofrer por ele, morrer por ele, por causa dele, por causa do prazer dele, isso deveria contristar o coração do homem. Ou seja, eu fiquei com a mulher, adulterei, foi prazeroso, alimentou a minha carne, mas o preço dessa satisfação é que um inocente que não tem nada a ver com a minha atitude de adulterar, vai ter que sofrer. E isso seria egoísmo no mais alto grau. E Deus queria justamente trabalhar isso no coração do homem. E a maneira que Deus mais se aproximou do sacrifício de Cristo em causar isso no coração do homem foi estabelecendo um sistema de sacrifício de animais. não qualquer animal, mas ovelhinhas, cordeiros, que são animais mansinhos, dóceis. Eu já trabalhei com cordeiros e eles são muito dóceis. O cordeiro é assim, se você solta ele pro pasto, longe, ele fica por lá. Ele é um animal muito dependente. Alguns são mais espertos, tem aquelas ovelhas mais espertas, né? Mas a maioria não é. Ele é um animal muito delicado, muito sensível, fica doente muito fácil. Então, Deus queria que o homem, ao olhar para a sensibilidade de um animal que morreria por causa do meu erro, quebrantasse o coração do homem. Isso seria colocar inimizade entre a serpente e a semente da mulher, ou seja, contra o pecado. Deus, então, instituiu o pai de família. Até a instituição da ordem levítica, o pai de família deveria ser o responsável ou sacerdote da família. Olhem aí Gênesis capítulo 5 comigo. Gênesis capítulo 5. Estamos estudando o tema, a justificação e o ritual do santuário. Todos estão lá em Gênesis 5. O verso 1 diz assim, Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus o criou, homem e mulher, a semelhança de Deus, o fez. Verso 2. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que eles foram criados. Vocês notaram algo interessante no texto, no que diz respeito à gramática? Como é que Deus chama a família? Como é que Deus está chamando a família aqui? Homem e mulher. Não. Ó, homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que eles foram criados. Então Deus chamou Adão e Eva de Adão. Então quando Deus olha, ele não vê filhos, ele não vê mulher, ele vê quem? Ele vê Adão. Ele vê Vinícius. Ele vê Adão. Ele não vê outra pessoa senão Adão. Homem e mulher os criou, e os abençoou. Chamou o seu nome Adão no dia em que eles foram criados. Este Adão deveria ser o sacerdote da sua casa. O ritual do santuário levítico foi o plano B. O ritual levítico foi o plano B. Quando é que Deus aplica o plano B? Quando o A não funciona. Se houve uma necessidade, se houve a necessidade de Deus instituir homens que pudessem se consagrar, se santificar para serem sacerdotes das famílias, é porque aconteceu o quê com esses pais de famílias? Eles fracassaram. Estes homens, como pais de família, como sacerdotes, fracassaram. Deus esperava que eles fossem íntegros, genuínos, e cumprissem com os seus requisitos sacerdotais dentro do lar. Mas chegou o momento que eles começaram a falhar nesse compromisso. Começaram a se preocupar com muitas outras coisas e se tornaram negligentes quanto ao seu papel sacerdotal dentro de casa. E aí Deus teve que fazer uma coisa muito triste. Deus teve que levantar outro sacerdote para ser o sacerdote da minha família porque eu fui incompetente em ser sacerdote. Então, em outras palavras, estava ali o sacerdote, que era o pai de família, ele deveria permanecer nesse posto, mas pelo fato de ele ter fracassado, Deus teve que fazer o seguinte, olha, você não tem condição mais. Então, fica ali, eu vou colocar outro homem aqui dentro da sua casa para poder ser o sacerdote no lugar, que eu acho que vai ser melhor. E o pai de família, então, foi tirado de cena. E aí Deus instituiu o sistema sacerdotal levítico, que iriam ser sacerdotes e ministrar as necessidades de todas as famílias de Israel. Mas esse não foi o plano A. O plano A de Deus é que tudo pudesse ser organizado da maneira que foi, mas os pais continuassem a ser os sacerdotes dos seus lares. Os pais continuassem a santificar as suas famílias. Os pais continuassem a santificar os seus filhos e suas esposas. Por isso que Gênesis 5, 2 diz, homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que eles foram criados. Quando Deus olhava, ele via Adão. Quando Deus olhava, ele via Abraão. Quando Deus olhava, ele via Isaac. Mas com o fracasso desses pais de família, Deus, então, separou a tribo de Levi para o ofício sumo sacerdotal. E também sacerdotal. Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário e eu passarei a habitar no meio do meu povo. Antes Deus estava habitando onde? Em cada lar, em cada casa, em cada altar que era erguido. Adão ergueu um altar para cremar o seu holocausto. A Bíblia diz em Gênesis 7 que Noé levantava altares. Gênesis 13, 14, 12 também diz que Abraão tinha por prática levantar altares. Deus visitava os seus filhos nesses altares, nos seus lares. Mas uma vez que esses lares se tornaram impróprios para a habitação do Altíssimo, ele teve que fazer o quê? Organizar um lugar onde ele pudesse, da melhor maneira possível, habilitar pessoas onde ele poderia habitar. Gênesis, Êxodo 25, verso 8. E me pararão no santuário e habitarei no meio deles. Então, a ordenação dos levitas é a comprovação da incompetência dos pais até aquele momento. Eles não eram capazes de cumprir mais com o seu papel. Deus, então, começou a organizar o sistema levítico com tudo que diz respeito, com toda a economia judaica, com o santuário, com tudo. E Deus, então, começaria a usar todo o esquema do santuário para ilustrar para o homem não só a consequência do pecado, mas o que o homem deveria ou podia fazer para ser salvo ou se livrar também do pecado. Nós vivemos sobre uma nova dispensação. Não vivemos? Vivemos sobre uma nova dispensação. antes de eu entrar aqui no santuário, eu quero ler com vocês um versículo. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Qual vocação e eleição hoje nós devemos cada vez fazer mais firme? Olhem o capítulo 2 de 1 Pedro, capítulo 2 de 1 Pedro, verso 9. Diz assim, Mas vós sois geração eleita ao sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis a virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa? Então, qual é a vocação que hoje nós novamente temos o privilégio de participar? Resgatar aquilo que foi perdido. Nós podemos resgatar aquilo que foi perdido, ou seja, hoje Deus espera que assim como o início da história da humanidade depois do pecado, que os homens fossem os santificadores da sua casa, Deus espera que o homem retome novamente esse compromisso, esse laço. A irmã White diz assim no livro Lar Adventista, ela fala assim, em certo sentido, o homem é o salvador do lar. ela fala que o homem em certo sentido é o salvador do lar. E ela fala também que o homem no lar deve ser o sacerdote do lar, assim como foi ao início no passado. Então, algo que se perdeu pela falta de capacidade do homem, hoje nós temos o privilégio de novamente resgatar, especialmente no que diz respeito ao homem, ou a posição do homem dentro de casa. Em Efésios capítulo 5, Deus compara o homem a Jesus. Ele fala que assim como Jesus purificou a igreja e purifica, o homem deve purificar a família. Ele deve santificar a família. E mais, o texto diz que ele deve apresentar a família pura, perfeita e imaculada, sem ruga e sem mancha diante de Deus. Efésios 5. Então, a responsabilidade do homem dentro de casa é tremenda. A responsabilidade do homem dentro de casa é tremenda. Ele precisa ser o sacerdote. Ele que necessita acender o fogo do holocausto a cada manhã e a cada tarde nos cultos. Deus é desonrado em um sentido, porém honrado em outro, quando a mulher tem que ficar chamando o homem para fazer culto dentro de casa. Deus é desonrado porque o homem está demonstrando para o universo. olha, passou seis mil anos e eu ainda não consigo ser sacerdote da minha casa. Agora, de que lado Deus é honrado? Porque se o homem não chama, é melhor que a mulher tome a iniciativa. Mas, não foi assim desde o princípio. Desde o princípio, quem deveria ser o motivador principal de buscar o Senhor dentro de casa? O homem. O homem. Então, Deus é desonrado quando a mulher tem que fazer isso. Por quê? Porque o homem está se demonstrando incompetente para cumprir o seu papel. E, ademais disso, há oportunidade de mudança? Todas! Mas isso indica que ele não tem condições de ter uma família ainda, que ele se precipitou em casar. Se ele não tem condições de acender o altar da família, é porque ele se precipitou no casamento. Talvez deveria ter esperado um pouco mais. E talvez alguns vão chegar a 50 anos sem ter condições de fazê-lo. Então, se eu ainda não faço, não tem problema. Amanhã é um novo dia. Então, amanhã é um bom momento para se começar. Então, hoje nós temos a oportunidade de resgatar isso novamente. Nós podemos ser essa nação santa, sacerdócio agora, real. Sacerdócio real. Quando, quando a família ou o pai de família ou o membro da família pecava, um cordeiro era trazido até esta área do santuário, até esta área, que seria o pátio. Eu posso fazer a cruz aqui? Deixa eu não ficar triste, não? Faz você, que eu acho que você risca melhor que eu. Porque até a disposição dos móveis, tudo relembra o sangue de Cristo. Tudo relembra. Está vendo que até a disposição dos móveis, se for até ali, formam a cruz? Deus queria deixar bem claro para Israel que esta era a única maneira de eles alcançarem a redenção. Então, se um pai ou algum membro da família pecasse, ele deveria conduzir-se até o santuário e aqui, nesse setor, o animal deveria ser morto e quem deveria matar o animal? O próprio pecador. Ele deveria degolar o animal e o sangue, então, seria recolhido. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou falar o mais simples possível, tá? Para que todos possam entender. No pátio acontecia a justificação. Por que no pátio acontecia a justificação? Porque era aqui no pátio que o pecador tinha uma provisão garantida, ou seja, um substituto. Quando aquele cordeirinho era degolado, quem deveria estar sendo degolado no lugar daquele cordeiro? O pecador. Naquele caso, o pecador. Mas, em vez de o pecador ser degolado, Deus aceitava um substituto. E quem era o substituto? Esta ovelha. Então, desta maneira, no pátio, o homem era livrado da punibilidade, essa palavra bonita aí, punibilidade ou da penalidade do pecado. Aqui nesse setor, por que ele era livrado da penalidade do pecado? Porque ele não morria. E Romano 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, ele oferecia em lugar de si uma ovelha. Ele oferecia em lugar de si uma ovelha. A pia representa a santificação. Ok? Então, o altar de incenso vai representar também a cruz, a morte de Cristo. João disse em, João Batista disse em João, capítulo 1, verso 29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava fazendo uma alusão ao quê? Exatamente. E também é o ritual do santuário. Ele estava dizendo, olha, não tem esse Cordeiro que vocês sempre matam para livrarem-se da penalidade do pecado? O cumprimento dele está aqui. Então, esse altar de sacrifícios também representa Jesus. Além de representar Jesus, representa também a terra. Ok? O pátio representa a terra. Ok? Ok? O pátio também representa a terra. Então, aqui representa o sacrifício de Jesus, o pátio representa a terra, representa para a nossa experiência a justificação, porque aqui o pecador era livrado da punibilidade do pecado, ou da penalidade do pecado. Ok? Então, aqui ficou ok, a pia. A pia representa a santificação. Por que a santificação? Ou, também, o batismo, o batismo faz parte da santificação. Aqui, nós temos a Páscoa, não temos a Páscoa aqui? Êxodo 12, o que vem logo depois de Êxodo 12? No capítulo 14. Israel passa pela pia, ou pelo Mar Vermelho, são batizados no Mar Vermelho, então, a pia também representa o batismo, a pia representa o novo nascimento, a pia representa purificação, porque os sacerdotes, antes de penetrarem no primeiro compartimento para fazerem as ministrações, eles tinham que se limpar nesta pia, então, representa purificação. Dentro da experiência do Êxodo, aqui nós temos o dia 14 de Abib, quando Israel matou o cordeiro e comeu a Páscoa, então, eles foram justificados, eles foram livrados da penalidade do pecado, pois o anjo destruidor passou e não atingiu nenhuma das casas que haviam sido marcadas com o sangue, agora era necessário que eles passassem pelo batismo das águas, então, como não teria como batizar um milhão de pessoas, Deus fez o quê? Vou batizá-los no Mar Vermelho, passaram no Mar Vermelho e foram batizados, então, uma pia representa purificação, eu fico muito tentado a fazer outras coisas também, mas vou aguentar a tentação aqui, porque isso aqui tudo a gente consegue conectar também ao livro do Apocalipse, que Apocalipse 1 diz que Jesus é o cordeiro morto, lá no capítulo 1, então, Jesus está aqui, aí logo depois apresenta Jesus diante do candelabro, depois Jesus nos outros capítulos diante da mesa, depois aqui, depois aqui, até chegar no final, então, o livro de Apocalipse, algum dia a gente pode ver isso também, ele foi construído dentro da estrutura do santuário e dá para se perceber isso de maneira clara, claríssima, Jesus se apresentando, por exemplo, em Apocalipse 2, verso 1, diz o quê? Que Jesus estava andando entre os candeeiros ou na frente do candelabro, do candelabro, então, ele estava em qual compartimento? No santo, isso aí foi quando ele ascendeu o céu, só que logo depois ele é apresentado também nos selos diante da mesa e logo depois, no início das trombetas, ele é apresentado diante do altar do incenso. Então, o livro do santuário foi escrito dentro da estrutura do santuário. O livro de Daniel, a mesma coisa. Então, na verdade, se começássemos a destrinchar isso aqui, nós vamos ver que a Bíblia, ela foi disposta de maneira intencional e bem organizada dentro do esquema do santuário, até mesmo a disposição das tribos tem muita coisa que ver com a nossa situação. Por exemplo, não tem lá em João 1 quando Jesus disse assim, e ele se fez carne e habitou entre nós? A palavra habitou ali poderia ser traduzido, primeiro para o espanhol, como tabernaculou entre nós, ou seja, ele armou a sua tenda entre nós. Se nós vivemos ao redor do santuário, mas agora o santuário terrestre é que ele, num desses lugares, nós sabemos que foi no local da tribo de Judá, ele armou a sua barraca, ou seja, ele viveu plenamente com e como os seus. Então, tudo no ritual do santuário é importante. Mas vamos avançar então para o santo. Existiam duas maneiras de o pecado ser introduzido aqui no santuário. Vocês se lembram quais são as duas maneiras? Pelo menos duas maneiras que eram as mais usadas. o sangue recolhido, é, o sangue que era recolhido, e a outra que eu gosto mais. Em alguns casos, o sacerdote tinha que comer um pedaço da carne para assim dizer que ele assimilou o pecado daquele pecador e agora ele estaria transportando na sua própria carne aquele pecado. Então, no que diz respeito à atitude dos líderes para com os seus liderados naquele dia era uma coisa muito séria. Muito séria. Olhem o livro de Êxodo comigo. Um outro versículo só. Olhem o livro de Êxodo capítulo 20... 28. Êxodo 28. Êxodo 28, o verso 29 vai dizer o seguinte, assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo. Onde? Sobre o seu coração. Sobre o seu coração. O verso 12 também, do mesmo capítulo. E porás as duas pedras nas ombreiras do Éfod. Ou seja, uma pedra escrita com seis nomes das seis tribos e outra pedra com mais seis nomes. Por pedras de memória para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre os seus próprios ombros. Então Deus está carregando os líderes naquela época de uma responsabilidade muito grande. Ou seja, Deus está falando, olha, eles agora são uma carga que vocês vão ter que carregar como líderes. No coração, no ombro, vocês vão ter que se identificar com o pecado do povo. E Deus queria que isso fosse vivido de maneira vivida. tanto que ele até pedia para se comer alguns pedaços da carne que tinha sido sacrificada como pecado para que ele pudesse sentir que a coisa era real. Ou seja, ele necessitava sentir que ele tivera assimilado o pecado do pecador. E então ele avançava para o santo. O primeiro compartimento. Todas as atividades que aconteciam no decurso de um ano até o dia dez do sétimo mês aconteciam no pátio e no santo. Pátio e santo. No santo tinha o candelabro com sete lâmpadas. Tinha o altar onde se queimava incenso constantemente. E tinha uma mesa com seis, com duas pilhas de pães, seis de cada lado. e também tinha embaixo da mesa, sabem o que? Uma pequena jarra de vinho. Uma pequena jarra de vinho. Já leram lá que também tinha uma jarrinha de vinho? E sabem quantas coroas? Geralmente a gente não se atenta bem para o texto. Tinha uma coroa na primeira base da mesa e na segunda base onde se colocava o vinho tinha outra coroa. Ou seja, a coroa de Cristo e a coroa de Deus pois eles são representados pelas duas pilhas de pães que ali em cima estavam. Era para os sacerdotes terem a consciência da constante presença de Deus no meio deles. Esses móveis representam coisas importantes para nós hoje assim como representava para Israel. O candelabro por exemplo oferecia luz para o tabernáculo que era fechado. Então oferecia luz para o tabernáculo. Só que o que representa o candelabro hoje? Representa a palavra ok? Mas representa também outra coisa. Representa também Jesus é a luz do mundo. Vamos ver João 8 né? É João 8? Olhem aí comigo João 8 Muito bom 8.12 Obrigado. Ó Falou-lhe Jesus Eu sou a luz do mundo. João 8.12 Então quem é a luz do mundo? Jesus. A palavra também é a luz do mundo. Mas Jesus diz assim Eu sou a luz do mundo. Agora olha Mateus 5 Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 Todos estão lá? Lá em João 8.12 Jesus diz assim Eu sou a luz do mundo. Aqui em Mateus 5.14 Jesus diz assim Vós sois a luz do mundo. Então além de Jesus e a palavra ser a luz do mundo quem mais deveria ser? Nós. Nós. Então nós também representamos o candelabro que deveria estar iluminando o mundo que jaz em trevas. A mesa dos pães o que representaria para nós hoje? Para o Israel antigo representava a constante presença do Senhor. Para nós hoje o que representa? A mesa com os pães. Pode representar muitas coisas. Representa o próprio Jesus. Jesus disse Eu sou o pão da vida. O pão vivo que desceu do céu pode ser a palavra porque lembram? Eram quantas pilhas de pães? Seis de um lado e seis do outro. E quantos são os livros da Bíblia? Sessenta e seis. Pode representar também a Bíblia. Pode representar várias coisas para a vida do cristão. O altar de incenso naqueles dias representava também a constante intercessão dos sacerdotes diante do Pai que logo viria a representar a constante intercessão de Jesus quando este estivesse no santo. Então, representa o que hoje para nós? As nossas orações. Aqui nessa linha existe uma cortina e esta cortina não atingia o teto. É como se ela fosse até esta barra de ferro e por cima então tinha um espaço. De maneira que a pumaça constantemente passava ali por cima e atingia a parte interna do santuário. O Santíssimo onde estava a lei onde estava o Shekinah. Então, esse altar representa hoje as nossas orações as nossas súplicas que são elevadas até o céu. E aqui nós somos salvos de quê? Do poder do pecado. Nós já fomos salvos da penalidade do pecado. Aqui, Jesus nos salvou da penalidade do pecado. Nos batizou. Nos santificou. E agora ele precisa fazer o quê? Continuar a boa obra que foi começada. Santificação. Nós somos aqui livrados do poder do pecado. Judas 24 diz assim, Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de pecar e nos apresentar irrepreensíveis diante de sua glória. Alcançamos isso onde? No santo. O santo tem muitos recursos para nos dar poder. Tem Jesus que é a luz do mundo. Tem a palavra também que é a luz. Tem a intercessão de Cristo. Tem a contínua presença de Deus na nossa vida que é o pão diário, o estudo da palavra. Então, o santo está cheio de elementos poderosos para nutrir a vida de um cristão. Não tem porquê não sermos salvos do poder do pecado se participarmos ou se comungarmos do santo. Se nós verdadeiramente comungarmos do santo, vamos ver os resultados positivos desses emblemas em nossa vida. Em que ano Jesus começou o seu trabalho aqui? No ano 31, né? Ok. E aqui Jesus viveu aqui quando no pátio? Desde o seu nascimento até a sua morte. Porque Jesus não nasceu no ano... Vocês sabem, né? Ele não nasceu no ano zero. Porque no ano 27 ele já tinha 30 anos de idade. Então é uma data estimada, ano 3. Então Jesus teve toda a sua vida aqui, no pátio. Morreu no ano 31, foi para o santo. E aqui ele começou o seu ministério de intercessão. qual é a certeza que nós podemos vencer? Qual é a certeza? Atos 1, verso 8 é a certeza que podemos vencer. Atos 1. Jesus aqui já estava com os discípulos 40 dias após a sua morte. Jesus morreu e permaneceu com seus discípulos 40 dias. 40 dias. Ok? E no quadragésimo dia ele subiu. Ele não quis esperar o Pentecostes. Por que ele não esperou o Pentecostes? porque ele tinha que subir. Se eu não for, o Consolador não vem. Ele não vem. Eu preciso ir. Eu preciso ir para fazer o quê? Para interceder por vocês, para que vocês se unam em oração para que no Pentecoste o Espírito Santo então fosse derramado. Olhem o capítulo 1, verso 8 de Atos mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém Judéia e Samaria e depois até os confins da terra. Jesus declarou isso no quadragésimo dia da sua morte e faltando somente dez dias para a festa do Pentecostes. se vocês olharem aí o verso 14 do mesmo capítulo diz assim todos estes perseveraram desde a subida de Jesus unânimes em oração súplicas como as mulheres Maria Mãe de Jesus e seus irmãos. Verso 15 e naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos ora a multidão junta perdão era de quase cento e vinte pessoas. Então Jesus subiu no quadragésimo dia e passaram-se dez dias e esse povo se juntou cento e vinte pessoas foram para o cenáculo para a casa de Pedro e começaram a orar 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 e no décimo dia da ascensão de Jesus o que veio? Capítulo 2 verso 1 e cumprindo-se o dia do Pentecoste estavam todos concordemente no mesmo lugar verso 3 e foram vistas línguas de fogos repartidos e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo as quais pousaram sobre cada uma deles a certeza é que hoje nós podemos receber o Espírito Santo é que Jesus intercede ao nosso favor porém hoje ele não está no compartimento do qual ele derramou a chuva temporã mas sim no qual ele derramará a chuva seródia então não serão prodígios como os discípulos fizeram porque o irmão fala assim a chuva seródia é dez vezes mais poderosa do que a chuva temporã eu não sei de cor o texto mas se alguém quiser depois eu posso passar a chuva seródia é dez vezes mais forte do que a chuva temporã então o ministério de Cristo no santo a partir do ano 31 foi sumamente importante para o estabelecimento da igreja primitiva da igreja apostólica Jesus permaneceu neste compartimento até qual ano até 1844 até o ano de 1844 no ano de 1844 Jesus migrou do santo para o santíssimo e a bíblia sim revela esse evento olhem em Apocalipse comigo Apocalipse 3 verso 7 Apocalipse 3 7 e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve e se diz o que é santo o que é verdadeiro aquele que tem a chave de Davi ter a chave de Davi resumidamente seria ter direito de julgar direito de praticar o juízo o que abre ninguém fecha e o que fecha ninguém abre conheço as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta qual porta estava aberta diante da igreja nesses dias a porta do santíssimo porque com pouca força guardastes a minha salvação e não negastes o meu nome então em 1844 Jesus migrou do santo para o santíssimo esta mesma verdade é atestada pelo capítulo 11 de Apocalipse versículo 19 que diz e abriu-se no céu o testemunho de Deus e a arca da sua aliança foi vista ou seja se a arca da aliança está no santíssimo logo Apocalipse 11 19 está dizendo a mesma coisa que em 1844 Jesus passou para o santíssimo para começar a obra do juízo embora ele esteja continuando também com a obra de intercessão aqui no santíssimo vai ser o cumprimento da vai ser o cumprimento da obra de Cristo em favor do homem olhem aí Apocalipse 15 comigo verso 5 15 verso 5 e depois disto depois disto o que? depois de se ver o sinal com os anjos com sete taças e depois disto eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto onde? no céu e sete anjos que tinham e os sete anjos que tinham as sete taças saíram voando do templo vestidos de linho frio no resplandecente e singidos com cinto de ouro pelos peitos e um dos animais deu aos sete anjos sete taças de ouro então esses anjos saem do templo e vão até o ancião para receber a taça cheias da ira de Deus que vive para todo sempre e o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e ninguém podia mais entrar no templo porque ninguém poderia mais entrar no templo porque ele estava cheio de fumaça ou seja em outras palavras a bíblia está querendo dizer que Jesus já tinha saído de lá acabou acabou a intercessão então a obra culminadora de Cristo em favor da raça humana acontece aqui por isso que aqui é a glorificação quando nós vamos ser livrados salvos da presença do pecado porque os salvos serão conduzidos aos céus o pecado em satanás vai permanecer aqui na terra até a execução final então na glorificação nós vamos ser salvos da presença do pecado a glorificação Paulo assim apresenta no livro de Filipenses Filipenses capítulo 3 versículo 9 e seja achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei mas a que vem pela fé a saber a justiça pela fé é o que nós estamos estudando justiça pela fé o que? obediência se é prestado obediência nessa instância nessa instância então Filipenses 3 versículo 21 se cumpre na nossa vida e quando ele voltar transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas glorificação então no último compartimento onde está a arca da aliança é onde Jesus está neste momento fazendo a purificação dos nossos pecados que na verdade consiste em que na verdade é uma obra simultânea à medida que se purifica o santuário celestial deve existir também uma obra de afastamento do pecado aqui na terra grande conflito 425 diz isso então Jesus hoje está nesse setor quando a obra se esfindar ele vai dizer está feito aí tem um texto em primeiros escritos que ela que a irmã fala assim que Jesus vai dizer as joias foram contadas e enumeradas feito está e nesse momento então a porta da graça se fecha e Deus dá a permissão para que os anjos soltem os ventos e a terra então vai sofrer os horrores dos últimos dias quando a bíblia diz quando Jesus disse lá em apocalipse 22 11 que o justo continua injusto e o injusto injusto é porque não se tem mais condições de alterar nem para mais nem para menos não posso mais me salvar mas também não posso mais me perder a salvação para aqueles que forem fiéis no momento do fechamento da porta da graça será certa será certa eles vão sofrer terríveis sofrimentos e horrores mas a salvação será certa ok então justificação pátio santificação o santo glorificação santíssimo no pátio nós somos salvos da penalidade do pecado do poder do pecado e aqui nós vamos ser salvos da presença do pecado do pecado do pecado do pecado Amém.